A CIDADE NO BRASIL 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 CASA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Afoga ele! Afoga ele! Não sai de andar pra trás, cara! Afora! Puxa com o doendo! Puxa com o doendo! Aperta! Vamos! Vamos jogar ele na frente! Vamos! Vamos jogar ele na frente! Puxa com o doendo! Puxa! Aperta! 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 Puxa! Puxa! Aperta! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.